Fala pessoal do youtube sejam bem vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Na hora Included no nosso desafio das três bases e enfim eu consegui fazer a mudança tá é um baita trabalho nós como deu trabalho trazer os duplicantes para cá para cima os duplicantes certos para cá para cima nossa vou falar para vocês pelo desafio valeu a pena tá mas dá muito trabalho dividir em três fora a questão dos recursos né o jogo não entende qual recurso que tá disponível qual que não tá é o duplicante fica parado porque ele fica tentando ir para o executar o serviço numa construção que tá inacessível é complicadíssimo fazer esse tipo de coisa aqui tá eu já iniciei aqui o processo aqui de e a escavação da parte do espaço e vai demorar um pouquinho ainda né mas os oito que estão aqui em cima que eles eles só vão fazer isso né então acho que não vai demorar tanto assim eu ainda tem que trazer o aço para cá e eu acho que ao invés de você proibir o acesso dos duplicantes a determinado local talvez seja mais viável fazer esse tipo de coisa é deixando o duplicante é e é e faz é podendo ir no mapa inteiro tá porém é limitando o acesso dele a outras bases tá então limitar o acesso nessa porta aqui de entrada da base e não nessa porta aqui ó porque aqui eu tive que limitar o acesso né para eles não descerem né é no caso eu vou ter que liberar o acesso deles de novo porque eles têm que buscar o aço ali embaixo porque senão vai dar muito trabalho ficar trazendo o aço para cá então acho que o ideal é liberar o acesso deles para lá de novo desses oito aqui para eles poderem ir até lá e para pegar o aço e até você daqui para frente o resto é proibido de voltar a ficar preso já aqui ó será que tem material aqui em cima para isso e tem né eu ia ter feito de rocha máfica essas escadas aqui e aí pronto e já o hoje ali tudo já fizeram uma bagunça e aí eu ver que vai acontecer aqui é a forma esperado é nada além do esperado mas eu tenho que arrumar a maneira de dispensar essa água por eita tom quando todo o chão aqui eu coloquei dois removedor de carbono aqui e não tá dando conta pelo visto porque não consegue gerar energia o suficiente aqui talvez se eu colocasse alguém para correr nessa rodinha aqui quando a bateria chegasse a a 20% seria melhor a prioridade 9 vou habilitar essa rodinha aqui e essa outra que eu posso desconstruir aí toda vez que precisar alguém vem aqui e corre na para ajudar a carregar essa bateria quando ela ficar abaixo de 20 por cento beleza e tem muito serviço para eles fazerem desse lado aqui né que você tem que escavar toda essa parte aqui e eu tô abrindo já bastante e aí e aí e aí rapaz que vesteira o que vai escavar lá do outro lado e nós e aí e aqui só valei peraí peraí por enquanto não escava aqui não tá doido escavar aqui agora vai dar problema eu ainda nem sei o que eu vou aprontar desse lado aqui do lado de lá vão ficar os foguetes tá talvez do lado de cá eu faça para asneis solares se der tempo também né tá tão em cima aí da atualização que ó tá chegando a comida boa para eles ó ah peraí e eles não podem passar não que senão eles vão ficar levando para lá a comida de volta droga e vão ficar levando a comida de volta lá para baixo por causa da prioridade do da geladeira então peraí eu vou permitir que eles passem mas eu vou melhor eu trazer o aço para cá de uma usando a logística tá vendo dá muito trabalho fazer esse tipo de coisa aqui vai dando de sobreaquecimento e do que que eu fiz isso aqui nossa eu fiz de ouro nossa que burrice construir construir era para ser de aço trazer o aço para cá eu já tinha deixado pronto já que o sistema é esse aqui né é esse aqui trazer o aço para cá jogar aqui por enquanto uma calha aqui e e agora o que eu tenho disponível aqui em cima para construir material de construção eu tenho amálgama de ouro sistema de defesa aí funciona tá parando os meteoros era para ter feito de aço e e aqui certo tem que trazer para cá o aço tá parado aqui embaixo não não tá subindo o aço não tá por enquanto deixa eles escavando lá que é mais importante é aqui embaixo aqui eu coloquei algumas bombas coloquei três bombas nesses três reservatórios aqui para levar o petróleo para cá aí eu isolei toda essa área aqui ó para colocar o petróleo sob pressão aqui dentro para não ficar me preocupando com a quantidade e já deixei três bombas preparadas aqui para para tirar o petróleo daqui de dentro aí eu não usei o liquid warper porque ele tá bugando demais tá às vezes ele funciona às vezes não funciona tem que reiniciar o jogo e o mapa tá muito pesado aí dá muito trabalho para reiniciar aqui tá entrando em vácuo de novo tá quinta vez eu acho entrou até oxigênio aqui dentro que aconteceu hum tirar o desodorizador que não vai ter dois tipos de gás aqui para retirar o desodorizador estão estão fazendo o que eles são feitos para fazer tem mais aqui não e às vezes aparece oxigênio ali dentro eles estão contaminando o oxigênio beleza e aqui eu estou pretendendo escavar essa área aqui né para misturar esse magma com a água e começar a produzir vapor para botar essas turbinas aqui para trabalhar as turbinas do lado de cá ainda está pingando em cima delas ainda estou tirando daqui o ah tá eu descobri um glitch tá com bem lembrado com as portas térmicas tá eu não tentei reproduzir o glitch para ver se ele funciona sem a porta térmica né do mod mas ele funciona da seguinte maneira se você tiver dois líquidos do lado do lado da porta trocando por exemplo água poluída e água normal petróleo petróleo bruto tal se for dois líquidos do lado de fora da porta tá e a porta abrir toda vez que a porta abrir ela vai reproduzir o o minério de que ela é feita por exemplo essa daqui ela é feita de é cerâmica né então ela tá toda vez que abre a porta aqui ela ganha uma tonelada olha lá tá vendo 22 mil toda vez que a porta abre ela olha lá 23 enquanto a porta estiver aberta ela mantém e aí na hora que eles duplicantes voltarem para cá você vai ver que vai aumentar para 24 aí conforme cada abertura que faz ganha uma tonelada de massa isso aqui deixa eu ver se eles vão voltar cadê olha lá 23 ó 24 24 25 tá eu tô eu tô tava reparando eu consegui reproduzir ele aqui também desse lado aqui dois tipos de água trocando e aqui essa porta aqui ela é escotilha normal tá ela não é é térmica tá mas ela também tá reproduzindo bug aqui ó já tem 63 toneladas de amálgama de ouro aqui depois eu preciso ir para o debug para ver certinho isso aqui mas aparentemente é um bug aí que só é só por causa do mod tá deixa eu ver aqui 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 era para eu tá fazendo aço né porque que eu não tô fazendo aço tem ferro tem tudo tarefas suprir tem 175 quilos de cal carbono refinado tem duas toneladas e tem 70 quilos de ferro aqui embaixo não tem ferro olha aí que legal olha aí que legal eu vou fazer o seguinte eu vou liberar o acesso pronto libera o acesso libera o acesso dá trabalho demais ficar ficar acertando essas coisas aqui mano dá muito trabalho besteira botar expulco para trabalhar não fica faltando um monte de recurso aí tem que ficar olhando tem que ficar indo e voltando sabe é desnecessário então vou liberar logo acesso às portas pronto aí eles têm as suas devidas camas já tem seus devidos refeitórios aí aí eles fazem o que o que tem que fazer não vai dar muito trabalho isso aqui deixa eu ver se tem uma coisa de bom aqui para gente faz tempo que eu não olho tá esses ovos aí vai tá tudo certo tá beleza o mapa já praticamente tá tá zerado agora é só questão de esperar liberar aquela parte essa parte aqui debaixo aqui tirar esse petróleo todo daqui para eu começar a queimar essa essa água transformar essa água em vapor por favor eu tava pensando seriamente em já fazer isso agora mas tem muito petróleo ainda aqui aí eu vou aquecer gás ácido aí à toa falar nisso acho que quebrou meu sistema aqui também quebrou não não quebrou não tá funcionando ainda tem que trocar o material de uma desses interrompedor que deu zica aqui vou montar a temperatura e baixou para quatrocentos e quarenta e sete graus a quase não convertendo mais já mas pelo menos não transforma mais em gás ácido né falta 398 graus aqui embaixo tá 336 415 110 160 a temperatura do vapor aqui tá ok ah ele entrou em dormência o vulcão foi isso que aconteceu aqui ok deixa eu ver bom então só queria mais mostrar para vocês mesmo a situação atual é aqui não tem jeito agora tem que esperar eles terminarem de construir todas as coisas o sistema aqui de defesa funciona bem para caramba é muito grande é muito apelão isso aqui né é e aí aproveitar e fazer a pergunta para vocês vocês querem que eu inicie algum desafio já nos mapas novos eu não vou iniciar a nova base tá porque ainda tá mudando coisa e tá mudando coisa importante se eu tivesse iniciado a nova base já no mapa arbórea desde quando saiu já ia tá faltando um monte de coisa já no mapa tá então eu vou preferir é esperar sair mesmo a nova versão tá do jogo para gente iniciar o novo mapa de fato mas se vocês quiserem que eu inicie algum algum desafio alguma coisa deixa aí nos comentários para ficar sabendo tá agora não tem jeito agora tem que esperar eles construírem aqui as coisas fazer o que tem que ser feito tá não tem mais muita coisa para ser feito no mapa tem que escavar esse lado aqui também tá a gente se vê no próximo episódio ou no próximo desafio valeu e talvez quando eu chegar no próximo episódio eu já esteja convertendo aqui o aqui para vapor já tá só para vocês verem como é que ficou o sistema então a gente se vê lá valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e aí